Lisboa Faz lembrar as naus de Goa Faz lembrar as naus de Goa Nos seus tempos de menina Ai, ai, Lisboa Tenho um beijo para te dar Tenta a roda, escolhe um par Que esta noite acabe as nossas Ai, ai, Lisboa Que cheirinho a manjerico Deve andar no bailarico Santo António, veja as moças Ai, ai, Lisboa São João, por brincadeira Solta a chama da fogueira Que acenderam os teus avós Ai, ai, Lisboa Canta, canta, que me encanta Pois ninguém terá garganta Que calar a tua vó Olha, olha para ela Traz o mundo num balão Ai, Lisboa é sempre aquela Ai, Lisboa é sempre aquela Que mantém a tradição Traz ao Pedro na canoa Com a esperança de Marina Faz lembrar as nós de Goa Faz lembrar as nós de Goa Nos seus tempos de menina Ai, ai, Lisboa Tenho um beijo para te dar Tenta a roda, escolhe um par Que esta noite acabe as nossas Ai, ai, Lisboa Que cheirinho a manjerico Deve andar no bailarico Santo António, veja as moças Ai, ai, Lisboa São João, por brincadeira Solta a chama da fogueira Que acenderam os teus avós Ai, ai, Lisboa Canta, canta Que me encanta Pois ninguém te dá Garganta Que calar a tua vó Tenta a roda, escolhe um par Obrigado.